12 horas 18 minutos você que tá ligado com a gente obrigado pela audiência rapidinho vou tomar um minuto do tempo do programa da comunidade para momento fitness com marcia lasma mas assim como é que é aquela malhação que o caboclo fica olhando para acabou que está na frente mas vai fazer comigo vamos lá vamos lá vamos dois juntos qual que é o nome da malhação é glúteos malhação de qualquer função levantamento de peso a poder trabalhar o músculo e aí como é que é bom vai fazer comigo fazer pode ter que ser de frente pra mim de frente falar no colchonete aí levanta não não para trás leva a uma olhadinha dá uma olhadinha vai fazer a gente tá falando isso porque aqui na redação tá cheio de gente que malha nesse sistema meu amigo começando pelo carneirinho malha ou não malha falha a verdade eu quero pedir lá lona lima malha no malha e e olha também agora me responde o eduardo áspora malha liga o macro e carlinhos liga o macro aí malha mas me disseram que você malice e andré malha um do lado do outro procede hoje tem palestra lá na fbm eduardo áspora e jornalismo muito bem gostei muito bem gostei tá feito reclame do lado áspora eu guardar fora os meus colegas não mereciam isso morreu os colegas ah é tá fazendo de santinha agora tu que deu uma ideia ela dá a ideia diretor aí agora é é eles estão morrendo de rir lá os dois editores porque não dá para tu ir lá com o contato a visão além da visão do alcance lá entendeu não dá pra ir se eu te falar uma coisa você de casa são 12 horas e 20 minutos você sabe marcelo asmar mais uma vez pessoas que estão aguardando em pé a entrega de apartamentos foram protestar em frente ao fórum enoque reis por conta da demora da construtora pdg entregar essas casas e olha só maral é tá virando uma prática comum entre as construtoras aquele famoso seis meses lá de prazo que não é previsto no contrato mas que todo mundo é obrigado a aceitar isso não existe e essas pessoas que são que compraram esses apartamentos do grupo pdg reivindicaram seus direitos vamos acompanhar os detalhes aqui na tela do agora só tem diretor estamos aqui pedindo o aceleramento da do processo para evitarmos mais multas ainda o que era para ser a realização do sonho de ter uma casa própria virou um pesadelo compradores de um imóvel da construtora pdg reclamaram da demora na entrega do empreendimento prometida inicialmente para julho de 2011 nós ainda não recebemos são 41 meses de atraso com muitas famílias pagando também nesse tempo todo aluguel 41 imaginem o que é pagar 41 meses de aluguel aguardando a entrega desse imóvel para nossa surpresa agora em 2014 a pdg está nos pressionando a fazer o financiamento mas sem dar nenhum desconto pelo seu atraso e o saldo devedor só aumenta eu por exemplo aqui 50 mil reais devo mais do que meu contrato de hoje em dia entendeu e é um descaso total com os consumidores eles disseram que já procuraram a construtora mas não entraram em acordo por isso resolveram se manifestar mais uma vez principalmente porque porque a construtora não nos dá um retorno efetivo de quando esse apartamento vai ser entregue e também não dá nenhum tipo de satisfação a gente está pagando aluguel né a gente vai ter que pagar a condomínio ea gente vai ter que se adequar ao valor novo que é muito injusto olha é uma questão muito séria vem comigo aqui carlinhos na licença muito marcelo asmar são 12 horas e 22 minutos quando o cidadão decide comprar um apartamento ele se programa ele se prepara ele faz um orçamento planejado e esse orçamento tem um prazo aí quando chega no prazo que ele planejou o orçamento ea construtora não entrega o apartamento por exemplo e ele continua no aluguel ele não vai ter condições de arcar com os custos do apartamento e os custos do aluguel isso é muito claro e é por isso que esse pessoal todo pela segunda vez se reúne para protestar e pedir justiça 12 23 exatamente o saldo devedor vai aumentando daqui a pouco vão pagar dois apartamentos e vão receber meio porque às vezes o apartamento é entregue sem as mínimas condições isso que é verdade 12 23 vem aí marcelo asmar trazendo uma dica pra você que tá aí do outro lado mas sim é contigo olha só amaral essa dica para mulherada que está em casa e saber o que fazer para perder peso quer emagrecer de maneira rápida veja aí como é fácil quando era gordinha o maior problema era chegar na praia colocar um biquíni na frente das minhas amigas eu me sentia com muita vergonha eu fiz todo tipo de dieta até que eu conheci o lipomax e resolvi experimentar deu super certo eu perdi sete quilos gente olha como eu era e olha como eu tô agora eu tô muito feliz com meu corpo eu tô realizada isso é graças ao lipomax viu só entre em forma tomando o lipomax cruz associado ao lipomax shake o lipomax cruz age no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias ajudando na redução do peso além de melhorar o funcionamento do intestino tomando o lipomax cruz associado ao lipomax shake você emagrece cinco quilos ou mais em pouco tempo a venda em todas as farmácias ea preços promocionais das redes de farmácias angélica e farmabem a linha lipomax tem a garantia de qualidade dizem com farma não aceite outro amaral 12 horas 24 minutos a gente encerra essa edição do agora trazendo informações de manicoré no sul do amazonas uma grande operação realizada acabou com a apreensão de uma grande quantidade de cigarros contrabandeados observe nas imagens é muito cigarro produto de contrabando material ilegal que tenta entrar no estado do amazonas e principalmente ferir o nosso modelo de comércio isso acaba com os comerciantes é com essas imagens marcia lasmar que a gente se despede do nosso telespectador uma hora foram dois mil marços de cigarros apreendidos a gente vai terminando com essas imagens aí ea gente se despede de você uma boa tarde até amanhã boa tarde eu fico aqui com a marcia lasmar e o treinamento para o rei da selva